Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Olavo irá perdoar a Bebel e Bebel voltará a ser fixa do Olavo. Mas antes do vídeo não se esqueça se você gosta da novela Paraíso Tropical, se inscreva no canal, ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela. E ficará por dentro de tudo e por favor não esqueça do like e dos comentários que são super importantes. Vamos ao vídeo? Fred conta para o Olavo que a Bebel foi lá no grupo Cavalcantes disposta a desmascarar o Olavo na frente de todos, mas na hora ela acabou desistindo e disse que estava desistindo de fazer aquilo porque eu amava, porque amava o Olavo. O Olavo fica mexido e vai procurar a Bebel. E ele chega no apartamento da Bebel, a Bebel abre a porta achando que é o Jadri, super nervosa. Ela vê que é o Olavo, fica surpresa e o Olavo diz, não vai me convidar para entrar não? E a Bebel diz, é, para falar comigo tem que passar no calçadão e pegar a senha, tá? Olavo entra e diz, é, até parece que eu vim aqui para isso, né? E a Bebel diz, olha aqui, ó, se você vem aqui para querer botar moral, eu já sei tudo o que você vai me dizer, vaza, tá? O Olavo diz, eu só vou sair daqui depois que eu disser tudo o que eu tenho para dizer. E a Bebel diz, não, você não vai nem começar a falar nada. Eu estou de saco cheio de gente como você para me dar bordoada. E o Olavo diz, porque você merece, tá? Porque a única coisa que você sabe fazer da tua vida é escurambar com os outros. E a Bebel diz, ah, já foram te contar e quem foi? E o Olavo diz, não interessa. E a Bebel diz, aquele Mauricinho, falei para ele não abrir o bico. Não dá para confiar mesmo em gente engravatada, não. E o Olavo diz, ah, então dá para confiar só em quem? Quem usa calcinha fio dental? E a Bebel diz, o que foi? Ah, deve ter sido aquela loira aguada que foi fazer fofoquinha. Foi, né? E o Olavo diz, não interessa. A única coisa que interessa é que você foi lá para destruir a minha vida. E a Bebel diz, fui sim. E daí? Fui sim. E o Olavo diz, você não presta. E a Bebel diz, é, eu fui lá para fazer a tua caveira para o teu tio na frente da cambada toda. E o Olavo diz, você tem a cara de pau de assumir isso. E a Bebel diz, assumo sim. O Olavo diz, mas você é uma cachorrada. Cachorrada é o que você faz sempre. E a Bebel diz, eu assumo porque eu sou verdadeira. Eu não presto, mas eu sou verdadeira. E o Olavo diz, você não presta mesmo, sabe por quê? Porque você é uma cobra traiçoeira. Você é vingativa. Você quase destrói a minha vida porque está com dor de cotovelo. E a Bebel diz, eu ia te destruir porque você merece, tá? E agora me deixa trabalhar porque eu preciso ganhar meu dinheiro. Bebel sai e deixa o Olavo lá falando sozinho. Bebel vai para o calçadão e Olavo corre atrás da Bebel. Bebel está lá andando no calçadão, Olavo. Chega correndo, puxa a Bebel pelo braço e diz, eu estou falando com você, hein? Por que você me deixou falando sozinho como um palhaço lá, hein? E a Bebel diz, ah, palhaço você é mesmo. E o Olavo diz, aí por quê? Por que você não entrou lá na reunião, hein? Por que você não disse a verdade para todo mundo, hein? E a Bebel diz, porque eu sou uma otária, isso sim, uma idiota. Olavo continua segurando a Bebel e diz, é, por que que você não falou lá na reunião, hein? Você teve um piripaque e não conseguiu falar, foi isso? E a Bebel diz, é, foi isso sim, foi isso sim. E Olavo diz, e por que depois que você melhorou do teu piripaquezinho, você não entrou lá e me desmascarou na frente de todo mundo e falou a verdade para todo mundo, hein? Conta, fala, me fala logo. Olavo está gritando e a Bebel diz, sai daqui, sai daqui, eu estou trabalhando, me deixa eu trabalhar. E Olavo diz, desde quando que você sabe tudo que eu fiz, hein? E a Bebel empurra a Olavo e diz, eu sempre soube e eu nunca te entreguei antes porque eu não quis, porque eu nunca iria te entregar porque eu te amo, seu desgraçado, é isso? Seu idiota, seu estúpido, eu não sou mulher de entregar o homem que eu amo mesmo ele não prestando, seu idiota. E o Olavo diz, quem não presta é você. A Bebel diz, você que não vale nada. A Bebel está chorando, diz, você é um bandido. E o Olavo diz, você que não vale nada, tá? Porque você é a cachorra mais burra desse calçadão todo. Porque só você não viu ainda que eu amo você também. E Olavo beija Bebel ali no calçadão. Após Olavo se declarar para Bebel, eles vão para o apartamento do Olavo e Olavo diz que a partir daquele momento a Bebel não volta mais para o calçadão porque ela é só dele e ela voltará a ser fixa dele. Mas que nem o Jader poderá saber que ele é o cliente fixo da Bebel que irá bancar ela dali para frente. E Olavo se declara para Bebel e garante que a ama e que ela é a mulher da vida dele. O que vocês acharam, hein, gente, do vídeo do dia em que Olavo perdoa a Bebel? Escreva aí nos comentários e não esqueça se você gosta da novela. Se inscreva no canal e ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, não se esqueça do like, dos comentários que são muito importantes. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigado! 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 Obrigado!